E aí família, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC. Antemão, eu peço o seu like, peço pra você se inscrever no nosso canal. Eu quero tentar deixar você o mais atualizado possível sobre o mercado da bola do Palmeiras. A gente trouxe notícias de alguns portais e notícias de informações nossas mesmo. Até mesmo a do Marcos Leonardo, que nós trouxemos em primeira mão na live que fizemos com o Zé Mistério. Lembrando que os créditos é do Zé Mistério. Foi o primeiro a falar sobre o Marcos Leonardo e depois disso começou a bombar em vários portais. Inclusive o próprio Domênico Gato, que é companheiro dele da 97, falou sobre isso também. Portanto, o Marcos Leonardo é um sonho do Palmeiras, segundo o Zé Mistério, pra poder trazer aí, pra tentar compor o elenco pro ano que vem. Lembrando também que eu quero muito o seu comentário pra saber o que vocês pensam sobre esses nomes que eu vou falar aqui agora. O que vocês acham, como o Palmeiras está indo ao mercado, se vocês concordam da forma como ele está indo ao mercado. E também eu peço o seu like, por gentileza. Peço pra você se inscrever no nosso canal também, por gentileza. E vamos aos fatos. A Isa trouxe algumas informações aqui relacionadas a alguns portais. Palmeiras tem interesse em tirar Maurício do Internacional. Clube Gaúcho está ciente do interesse ao Viverde. E já se antecipou que quer 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Essa notícia é da ESPN Brasil. Palmeiras entrou na parada pelo lateral esquerdo, Vinha. Lembrando que, segundo as reportagens, e até mesmo a própria Isa trouxe por algumas pessoas que ela procurou, algumas pessoas estão dizendo que o Palmeiras não vai fazer loucura pelo Vinha. Mas também não aceita perder o Vinha para um arco inimigo. Palmeiras entrou na briga. O clube comunicou ao staff do jogador que deseja ter o jogador aqui no Palmeiras. Lembrando que o próprio jogador também já demonstrou interesses em voltar para o Palmeiras. Essa notícia é do GE do Vinha. A Roma pede 10 milhões de euros pelo lateral. GE Globo. A preferência do jogador é vir para o Palmeiras, segundo as informações. Agora falando sobre o Marcos Leonardo também. O Domênico Gato ontem falou que o Palmeiras vai com tudo para cima do Marcos Leonardo. Falamos isso, eu coloquei até um trecho do corte ontem. E eu peço para você ir até lá que o Zé Mistério está explicando como vai ser essa tratativa. Como o Palmeiras vai tentar contratar o Marcos Leonardo. Até o próprio Domênico Gato citou a live que nós fizemos e eu até agradeço demais a 97. Palmeiras enviou 24 milhões ao Bahia por Cauli. Mas o staff do jogador e também o Grupo City não quer negociar o jogador de forma alguma. Portanto, vai ser difícil trazer esse Cauli para o Palmeiras. Então, essas são as últimas notícias do Palmeiras relacionado ao mercado da bola. Não vou estender muito o vídeo, até porque eu pretendo fazer um vídeo um pouquinho mais tarde também falando sobre o mercado da bola. Então nós temos Marcos Leonardo na mira do Verdão. O Vinha, o Palmeiras entra na briga para trazer esse jogador para o Palmeiras. E também nós temos o Cauli, que provavelmente não vai dar certo do Palmeiras contratar esse jogador. Já era meio que de se esperar, até porque os caras estavam fazendo corpo duro lá para poder manter o jogador no Bahia. E também tem o Maurício do Internacional, que nós trouxemos aqui no canal em primeira mão também. Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar o like. À tarde eu venho com mais um vídeo e fui! Muito obrigado, gente. Tamo junto!